Olá, está começando agora mais uma edição do programa Fala Deputado. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa e hoje a conversa é com o deputado suplente Adriano Pereira do Partido dos Trabalhadores. Vamos lá, deputado? Então vamos conhecer o gabinete. Aqui é a recepção, quem atende todas as pessoas que aqui chegam é a FAB. E aqui é feito o acolhimento de todas as lideranças, vereadores, prefeitos, entidades, todos que vêm aqui na Assembleia Legislativa, no gabinete da deputada Luciana Carminati, que agora estamos nesse período ocupando como deputado estadual, com muita gratidão, inclusive, tendo essa oportunidade de estar aqui por 60 dias buscando bem representar os catarinenses. E aqui nós temos todo o departamento de assessoria, nós temos a área que atua nos atendimentos da área da assistência social, da área da cultura, temos aqui o Tonico do jurídico, carinhosamente conhecido por todos aqui na Assembleia, um grande profissional, ali fica a chefe de gabinete. Então aqui tem uma grande equipe também de suporte, que dá o nosso suporte no nosso trabalho diário. Aqui fica o gabinete, é um lugar importante, porque aqui a gente concentra a nossa dedicação diária no sentido de analisar bem os projetos, preparando as nossas falas, as nossas demandas que vamos levar da população ao plenário da Assembleia Legislativa. Então aqui realmente é o lugar que a gente tem que estar bem concentrado, e a gente realmente faz toda a análise das pautas, das comissões, das sessões, enfim, prepara todo o nosso trabalho para bem representar o povo catarinense. Aqui tem a foto do meu filho, que é a razão da minha vida, o Adrianinho, então está aqui sempre pertinho de mim, vai fazer 14 anos agora. Podemos então agora partir para a entrevista? Vamos lá, deputado? Vamos lá. Deputado, o senhor é músico, já trabalhou como radialista, é formado em gestão pública, e atualmente está no terceiro mandato como vereador em Blumenau. Eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória e como é que você entrou para a política. Bom, eu iniciei como líder comunitário desde muito jovem ainda, eu acho que tinha lá meus 14 anos ainda, eu recordo que meus amigos aproveitavam para jogar bola e tal, e eu, ao contrário, já estava ali participando de coisas da comunidade, como a Associação de Moradores, onde eu fui ainda jovem vice-secretário, depois fui secretário da Associação de Moradores, depois fui vice-presidente, depois fui cinco vezes presidente da Associação de Moradores do meu bairro, e fui sempre participando, até porque meus pais já participavam da vida da comunidade, da PP da escola, da igreja, enfim, aquilo foi meio que naturalmente um exemplo para mim. E eu fui participando de outras coisas, de outras atividades, conselho de desenvolvimento de bairro, orçamento participativo, na igreja, no conselho de saúde, conselho de segurança, núcleo de defesa civil, tudo que tinha, que se dizia a respeito à comunidade, eu estava lá voluntariamente participando, colaborando, ajudando, somando, e enfim, foi sempre assim, essa atuação, nos protestos, nas manifestações, cobrando melhorias, atenção para a comunidade, para as pessoas, correndo para cá, para lá, ajudando em tudo que eu podia, e a política daí naturalmente surgiu em determinado momento, mais adiante, eu ainda era jovem, e a primeira vez que fui candidato a vereador, iniciei na época a convite do PDT, depois eu fui para o Partido dos Trabalhadores, onde eu já estou há bastante tempo, e aí, enfim, na primeira eleição, ainda muito sem essa experiência e tal, mas não conhecia tanto assim sobre a política, mas alguém identificou em mim que era possível ter, através do meu trabalho naquela comunidade, alguém que pudesse, na política, representar aquela população. E aí, na ocasião, eu fiz 500 votos, mais ou menos, depois eu fui candidato novamente, dobrei praticamente a minha votação, depois fui novamente candidato, dobrei praticamente novamente a minha votação, enfim, e eu continuava trabalhando, né, eu era candidato, perdi a eleição, mas as votações, elas sempre cresciam, mas eu continuava fazendo o meu trabalho e deixava a política naturalmente acontecer, na minha vida. Logicamente que pelo fato de as votações sempre irem gradativamente crescendo, eu fui sempre colocando o meu nome à disposição, até que na quarta vez eu fui eleito titular, né, porque nas anteriores eu já havia ficado suplente, tendo oportunidade por duas vezes, também por 30 dias em cada um dos mandatos anteriores, ter tido a experiência de ser vereador suplente lá no município. E aí, na quarta vez, logicamente, como titular, e aí teve a reeleição, a segunda reeleição, e teve a terceira reeleição, né, o que agora já totalizou três mandatos consecutivos, né, lá na Câmara Municipal de Blumenau, onde são 15 vereadores, onde a disputa é muito grande, né, tem eleições lá que a gente tem cerca de 300 candidatos, né, para disputar 15 cadeiras, mas a gente sempre consegue ficar numa boa colocação expressiva de votos, através do reconhecimento das pessoas ao nosso trabalho, que é feito de forma permanente, sempre presente nos 35 bairros da cidade, nos eventos, nos morros, nas vilas, nas comunidades, eu faço sempre questão de ser muito presente, né. É muito importante esse contato com a comunidade, como é que você traz isso para a política? É super importante, eu acho que a receita de sucesso dos meus mandatos, inclusive lá, é justamente isso, é estar sempre presente, né, essa questão de, essa questão de que alguns políticos usam de estar ou aparecer na comunidade, ou se inserir no meio do povo apenas em véspera da eleição, isso realmente é inaceitável, então eu sempre busquei estar presente durante os quatro anos, junto aos bairros, junto à população, e isso acho que é a principal receita, e aliás, não é só a receita, eu acho que é obrigação, né, de um bom político, de um bom representante do povo estar sempre presente. Na última eleição para deputado estadual, você concorreu, ficou na sexta suplência, né, deputado, e agora assumiu aqui a cadeira durante dois meses. Como é que está sendo essa experiência? O que que te marcou? Exatamente, em 2018 foi bem, pode-se dizer, em cima da hora, assim, fui convidado para colocar o meu nome à disposição, até porque a gente não tinha certeza de que a nossa, então, representante lá na nossa região, que era a deputada estadual Ana Paula, por sinal, teve quatro mandatos consecutivos aqui, ela realmente ia colocar o nome é federal, a gente sempre tinha essa dúvida, realmente, e ela colocou, né, o nome, e foi uma pena que por um voto acabamos perdendo a representação federal lá da nossa região, né, enfim, e, de repente, próxima eleição, ela realmente veio e disse, olha, eu realmente vou à federal e gostaríamos de contar com o teu nome, a disposição para estadual aqui no município. Então, foi meio que em cima da hora e, mesmo assim, a gente conseguiu fazer uma votação considerável no município, né, foram mais de oito mil votos naquela eleição e o que nos deu a condição de ser suplente e a gente tem esse acordo no partido que é da oportunidade aos suplentes também, lá em Blumenau eu faço isso, no legislativo já vários suplentes assumiram, neste momento está tendo uma experiência importante lá, inclusive, de um coletivo, um mandato coletivo, que é algo inédito nos legislativos aqui do nosso estado, que estão atuando lá no meu lugar, e aqui também outros deputados do nosso partido já fizeram isso, o padre Pedro já fez isso com alguns suplentes, a deputada Luciana que me oportuniza essa oportunidade, eu sempre digo, ninguém chega sozinho, né, a gente precisa de um coletivo, a gente precisa de um grupo, a gente precisa de lideranças, de bons nomes, bons quadros ali trabalhando, somando para que se chegue no resultado, onde aqueles que chegam, alcançam a cadeira, obviamente, tem a responsabilidade de representar todos e principalmente trabalhar para todos, neste caso, para todos os catarinenses. Deputado, desde que o senhor chegou aqui na Assembleia Legislativa, você já usou a tribuna do parlamento algumas vezes e um dos assuntos que o senhor costuma falar é a questão da educação aqui em Santa Catarina principalmente na região de Blumenau. É, o mandato da deputada Luciana Carminati é pautado principalmente pela educação, então a gente tem buscado, além das nossas outras pautas que a gente tem trazido na área da saúde, da infraestrutura e tantos outros segmentos, a gente tem também preservado a bandeira de mandato da deputada Luciana, que é a educação. Então a gente tem visitado escolas, visto a problemática de perto, de algumas situações, de alguns educandários, principalmente na nossa região e a gente tem trazido isso à tribuna do Legislativo aqui, da LESC, justamente para cobrar da Secretaria de Educação, do Governo do Estado, a atenção que a educação precisa. Temos visitado os municípios, alguns municípios, falado com prefeitos, falado com vereadores, ouvindo as demandas, inclusive a gente está muito feliz com a recepção que a gente está tendo. Alguns prefeitos até dizem, poxa deputado, você está lá por pouco tempo e está se preocupando de vir aqui, ouvir as nossas demandas e levar para ajudar a cobrar do Governo do Estado. Eu disse, olha, nada mais que a minha obrigação, esse é o papel do deputado estadual, se colocar à disposição para, além da nossa função principal que elege lá fiscalizar, se colocar à disposição para vir aqui, ouvir as demandas, as reivindicações e ser porta-voz desses anseios de cada um desses municípios, de cada uma dessas regiões e trazer aqui para realmente somar e ajudar a cobrar. Então, eu tenho pautado cobranças de reivindicações na área da infraestrutura, cobrado a atenção Na área de infraestrutura também é um tema que você fala bastante, a questão das rodovias ali, principalmente na região de Blumenau. Por que é tão importante ter rodovias de boa qualidade naquela região? Em primeiro lugar, porque rodovias duplicadas, bem conservadas, bem sinalizadas, significa salvar vidas. Rodovias mal conservadas, mal sinalizadas, a gente, infelizmente, vê vidas sendo ceifadas, vidas muitas vezes sendo perdidas. E outra, é através das rodovias que escoa a economia do nosso Estado, escoa a produção. Então, a gente precisa realmente dessa atenção. e a gente tem muitos problemas aí nas rodovias. Inclusive, no meu último pronunciamento eu falei sobre a SC477, que liga ali Benedito Novo, Dr. Pedrinho, toda aquela situação. Como eu tenho falado também da própria 470, que agora o Governo do Estado tem também ali alocado recursos e chamado a atenção para outras rodovias estaduais. É importante que o Governo do Estado até tenha colocado recursos para 470, que o Governo Federal tem deixado a desejar e não tem feito o seu dever de casa, mas é importante que o Governo do Estado cumpra com a sua obrigação. Não adianta ele tirar dinheiro do Estado para colocar em obra federal e deixar nossas rodovias estaduais com problemas. Outro assunto também que tem pautado ali o seu mandato nesses dois meses é a questão de segurança pública. Segurança pública em todo o Estado a gente tem essa problemática, algumas regiões mais, outras menos, que é a falta de efetivo. Então, a gente já teve tratativas com o comando da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, com o comando do Corpo de Bombeiros, inclusive a civil também. Então, a gente tem cobrado realmente que o Governo do Estado faça os novos concursos, faça os novos chamamentos para a contratação urgente de efetivo para que a gente possa ter melhor segurança pública, melhor atendimento civil, militar e principalmente e no Corpo de Bombeiros também. Eu tenho uma cobrança muito grande para que regiões que não são contempladas com bases do Corpo de Bombeiros possam ser abertas para atendimento da comunidade. Em Blumenau, por exemplo, lá tem uma região que é onde eu moro, inclusive, com cerca de 70 mil habitantes que não tem um caminhão de combate a incêndio, não tem uma ambulância do Corpo de Bombeiros, não tem esse atendimento próximo da comunidade. Então, não tem por falta de efetivo. Até pode ter equipamento lá, um caminhão lá disponível, uma ambulância disponível, mas não tem efetivo. Então, estou dando o exemplo e não é só lá. Então, essa questão da segurança pública também a gente tem pautado aqui desde o início. Deputado, nosso tempo acabou. Muito obrigada, então, pelas tuas palavras, pela tua entrevista. Bom, o tempo, viu, é bastante curto aqui. A gente gostaria de deixar aos telespectadores da TVA aqui o nosso contato à disposição, dizer que nesse período que a gente está aqui na Assembleia Legislativa, o gabinete que é da deputada Luciana Carminati, neste período, é o nosso gabinete, está à disposição do povo catarinense, dos prefeitos, dos vereadores, das entidades, de todas as pessoas que aqui vierem para dialogar conosco, para propor, para reivindicar, para sugerir, para vir aqui participar conosco desse mandato. Que esse período seja um mandato proveitoso, no sentido de ser uma construção coletiva, nossa, junto com os catarinenses, brigando por aquilo que o povo catarinense precisa. E a gente espera que neste período a gente também possa plantar sementes. A gente sabe que o tempo é curto, então a gente talvez não vai colher frutos neste período, mas vamos plantar muitas sementes. E lá na frente a gente vai colher com certeza o que a gente plantou nesses 60 dias aqui na Assembleia Legislativa em favor de cada catarinense em qualquer cantinho do nosso estado, onde inclusive, por mais que a gente tenha recebido mais votos concentrados numa determinada cidade e região, é muito gratificante e a gente vê que a gente acabou também recebendo votos em quase todos os municípios. Então a gente tem compromisso, repito, com todo o estado de Santa Catarina. Ok, deputada, muito obrigada. Reforçando então que o programa Fala, deputado, pode ser assistido na programação da TV da Assembleia Legislativa e também no nosso canal no YouTube, basta procurar por arroba asemlae, eSSE. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho